Fala pessoal, sou o Cléus e sejam bem-vindos de volta a nossa série Criando um Durojump aqui na Godot Para quem nunca viu nada de Godot, é isso que nós vamos criar no vídeo de hoje Aprender a criar o player, a primeira plataforma E também como fazer essa mecânica de colisão e de kick do player Através das primeiras linhas de códigos de vocês Antes porém, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito, para que a gente cresça cada vez a comunidade Não esqueça também de ativar o sininho, porque assim você vai receber os outros vídeos aqui do canal E também, deixar aquela melo e like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende o nosso canal e este vídeo para outras pessoas E se você puder e quiser, como outras pessoas já fizeram também Ajude-nos com a campanha que a gente tem para trazer mais recursos Melhorar o equipamento aqui e quem sabe até trazer muito mais vídeos durante a semana Com qualquer valor, já me ajuda demais e eu agradeço de coração a quem já tem contribuído Sem mais, vamos para o vídeo! Então a primeira coisa que nós vamos criar vai ser o nosso personagem Depois nós vamos criar uma primeira plataforma E no decorrer desse curso a gente vai criar as variações também e aprender como chamá-la Mas para a gente ir devagarzinho, para quem está começando, vamos dessa forma Então a gente precisa criar uma nova cena A Godot permite que a gente crie uma nova cena clicando nesse botão de mais Aqui do lado das abas, estão vendo? Através dessa opção do menu scene, new scene Ou também do atalho CTRL N Todas as opções são a mesma coisa, dá igualzinho Eu gosto de vir aqui e já está direto, tá? Cliquei, abriu nova cena, cena vazia E aí, para o nosso player a gente vai precisar de um nó chamado Kinect Body Que é um objeto kinemático Ou seja, a gente consegue controlar ele com o nosso cursor Assim como o Ridge Body também A diferença entre um e outro, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo falando sobre isso Vocês podem acompanhar lá também É bem legal para quem está começando e entender essa diferença No entanto, vocês vão notar que aqui, na cena vazia Nós temos apenas a opção de 2D, 3D, cenas 2D e 3D User Interface e Other Node Nenhuma dessas três é um Kinect Body Então, preciso clicar em Other Node Ou nesse botão de mais aqui, vai ser a mesma coisa, tá bom? Cujo atalho é CTRL A Que é adicionar um novo nó filho Se eu clicar em Other Node, vai abrir essa janela, esse pop-up Se eu clicar aqui, a mesma coisa E CTRL A, a mesma coisa Então, o resultado é sempre o mesmo, vai abrir esse pop-up Eu posso vir aqui, abrir nos nossos 2D, já que meu jogo é 2D E procurar o objeto Kinect Body Só que isso gasta um pouco de tempo Até porque, às vezes, você não decora onde ele está Para facilitar, a Godot deixa a caixinha de Search E a gente pode procurar, digitando Kinect Body Vocês vão notar que nós temos um vermelho Esse rosinha aqui, vermelho, né? Vou chamar de vermelho É o 3D, objeto 3D Já o 2D, ele vai ser sempre representado pela cor azul E vai ter a palavra 2D na frente É esse que nos interessa Vou dar dois cliques E ele foi adicionado aqui Então, já vamos renomear para Player Futuramente, a gente vai mudar o nome dele Para ser o Player 2 E assim em diante, que a gente vai precisar Fazer a instanciação por cor, tá? Mas isso vai ser mais para frente Para não ficar pesado para vocês o conhecimento Maravilha Todo objeto físico, que é o caso do Kinect Body Ele precisa de uma colisão Por isso, dá esse alerta, tá vendo? Esse nó não tem uma forma, um shape Ou seja, ele não pode colidir e interagir com outro objeto É interessante colocar um Collision Shape Ou um Collision Polygon 2D São ambos nós de colisão, tá bom? Então, a gente precisa disso aqui Vamos fazer isso Clicar com o direito Adicionar o nó filho, tá vendo? Que é a mesma opção que a gente tem de clicar aqui Ou apertar Ctrl A Só que aqui eu clico com o direito Já que ele já tem um nó criado na cena Tá bom? Adicionar o novo nó E agora eu vou procurar o Collision No nosso caso, Collision Shape Cliquei, aquele alerta sumiu E passou para o Collision Shape 2D Pedindo para que nós informemos uma forma como recurso E isso vai ser feito através desse menu Shape Só que para a gente fazer certinho A gente precisa de uma imagem De um sprite que represente o nosso player Vou dar um scroll para frente aqui Para aumentar o zoom E dentro da nossa pasta de Assets Aqui nós vamos trazer a nossa cena Que é o nosso objeto de PNG A nossa imagem mesmo, propriamente dito Só que para não jogar ele direto aqui Já que ele vai ter animação Nós vamos aproveitar aqui no Kminat Body Criar um outro tipo de nó Ad Child Node Chamado Animated Sprite Na Godot nós podemos fazer animação com Animated Sprite e Animation Player O Animation Player ele dá mais recurso Ele é muito mais robusto Para quem está começando ele é um pouco complicado de entender agora Então a gente vai ser bem iniciante mesmo E vai fazer as animações simples aqui usando o Animated Sprite Vamos renomear os nossos nós Dois cliques Esse aqui eu vou chamar de Collision Como eu disse é bom a gente acostumar a chamar em inglês E aqui nós vamos chamar de Anim Só para ficar certinho o nome de cada um deles Na hora que a gente chamar isso no código Beleza? Se não mudar não tem problema Mas é importante que o nome que vocês usarem aqui Seja o mesmo no código Então por isso eu reforço esse detalhe Muito bem Ambos estão com alerta Esse precisa de um shape E esse precisa de uma animação Como vocês vão ver aqui Ele não tem quadro de animação São os frames Com ele selecionado Aqui no nosso inspetor Vocês vão ver a opção frames Está vazio Vou clicar e escolher New Sprite Frames Aquele erro já some E a gente vai clicar novamente Para abrir essa opção de frames Que fica aqui Tá bom? Aí nós vamos ter a opção de criar animações aqui dentro Por padrão ele já traz a default Que eu vou chamar de Idle Já que é ali parado E eu vou trazer esse bonequinho para cá Cliquei, arrastei e soltei Esse é o meu Idle Perfeito Vou clicar aqui Para acionar a nova animação E vou chamar de Fall Que é ele caindo E vou trazer o número 2 Aliás, número 1 Perdão 001 Pronto Que é ele abrindo as perninhas aqui Tá bom? Vocês vão perceber que ele está desalinhado Em relação ao eixo X Ele está centralizado Para o nosso caso É interessante que ele fique acima Então com o meu nó selecionado aqui Vou selecionar a opção de mover aqui Vou apertar o atalho W E subir Perceba que quando eu faço isso Eu estou alterando os dois Olha só Tá vendo? Porque diretamente a posição que eu estou mudando É do nosso Sprite Do Animated Sprite Não da imagem em PNG Tá bom? Vamos dar também a velocidade Para 8 quadros por segundo E aqui já está bem legal A gente pode salvar essa cena Ctrl S Vamos aqui nas nossas cenas E a gente pode salvar aqui também Porém Como eu gosto de organizar Eu vou criar uma outra passa Chamada Actors Que são os personagens E aqui dentro a gente vai salvar o nosso Player Vamos chamar de Player Blue Já aqui E salvar Temos o nosso Player Mas aquele erro de colisão ainda acontece Vou clicar no nó De Collision Shape E aqui em Shape Onde está Empty Eu vou clicar E vou escolher agora Um Rectangle New Rectangle Shape Perfeito Apareceu Notem que ele está por baixo Do nosso Sprite Para que a gente veja ele por cima Basta ele ir para baixo Porque a ordem da árvore é diferente Quem está por baixo Na árvore de nós Vai para cima Tá bom? Perfeito Com isso agora eu já posso Arrastar e trazer para cima Olha só Aí eu tenho liberdade para mover Conforme eu quero Ctrl Z aqui Para a gente Fazer essa posição Opa E aqui Como eu posso mover livremente Às vezes não fica tão preciso Para ficar preciso Eu vou trazer essa opção de Snap Que é justamente Um Grude Sabe? Ele vai tentar identificar a posição E fazer um Grude Através do Pixel Se eu habilitar aqui Snap Olha só Ele já vai mover um pouco travado E vai aparecer essa guia Mostrando para mim Isso é bem legal E deixa mais preciso A nossa colisão Tá bom? Então bacana A gente deixa aqui Volto na opção de Seleção E diminuir para cá Diminuir para cá Porque eu não quero que o capacete Seja uma colisão E até a perninha dele aqui Tá? Agora eu percebi inclusive Que Ele está um pouco Acima do nosso Sprite Porque estava no do pulo Né? Então aqui é o ponto E aqui eu desço também Vocês podem fazer esse ajuste fino Tá? Aqui ele está fazendo o Snap Pela guia A gente pode fazer também aqui Essa opção Use Pixel Snap Se não estiver habilitado No de vocês Tá bom? Beleza? Perfeito A colisão está criada A gente pode salvar novamente Ctrl S E agora O que vai acontecer É que a gente vai instanciar Esse objeto Dentro da nossa cena principal do jogo Instanciar uma cena Nada mais é Do que aproveitar uma cena Que já foi criada Que aqui na Godot é chamada De Packed Scene Tá? Lá na Unity é chamada De Profeb E reaproveitar dentro De outras cenas Por isso eu voltei aqui Na cena do Eurojump Que é o nosso jogo principal E em vez de clicar no mais Para adicionar o novo nó Eu vou na corrente Para adicionar uma cena Instanciada Eu clico aqui E ele vai mostrar As cenas que já foram criadas A gente vai escolher O Player Blue Vou dar um Open aqui E ele vai trazer aqui Para dentro da cena Tá? Perceba que a diferença De um nó para uma cena É... Instanciada Ou Packed Scene É essa clavezinha aqui De cinema Tá vendo que legal? Porque se eu clicar agora Eu edito a cena principal Tá vendo? Isso aqui Quando eu clico Ele abre a cena principal Bem legal isso, né? Bacana Depois a gente vai mudar isso Para um Position 2D Para instanciar direto Pelo código Mas por hora Para essa primeira aula Isso é bem interessante Vai funcionar E vocês vão ter o começo Do jogo acontecendo Bacana Só que eu quero centralizar Ele aqui na tela Com o nosso A cena selecionada aqui Não Player Blue Tá? A cena instanciada A gente vai aqui Nosso Transform Vai pegar a poção dele E dividir na metade Lembra? A gente tem a configuração Aqui no Project Settings Window De 180 Metade de 180 Então 90 em X Tá no meio E aqui eu vou trazer também A gente tem 320 160 Para ele ficar aqui no meio Da nossa tela Bem centralizado Bacana Vou salvar E agora vamos criar Uma plataforma As plataformas também serão Cenas instanciadas Tá? Depois a gente vai fazer por código Mas primeiro a gente vai criar uma Para vocês sentirem O desenvolvimento acontecendo Vou clicar também aqui em Mais Olha lá que legal E agora eu vou precisar de um nó Chamado Static Body Tá? Um nó do tipo estático Vou clicar em Other Node Já que ele não está na nossa lista Sempre que for um nó Que não está lá A gente vai clicar em Other Node Bacana Para a gente não precisar Ficar falando isso sempre E vocês terem um aproveitamento melhor Aqui dentro da série Do nosso curso Static Body Escolhi aqui Bacana Ele também precisa de uma colisão O mesmo erro Vou renomear para Platform P-A-L-T-F-A-L-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F-A-T-F Finalizado aqui os dois, vou agora mover esse primeiro para cá, e esse segundo já está certinho. Seleciono os dois agora, eu trago para cá, para o centro. Bacana, já está criada a nossa plataforma aqui, agora eu preciso de uma colisão. Vou apenas chamar de leftBlock, já sei se leftTile, rightBlock. Só para ficar uma nomenclatura bem legal e fácil de entender. Como é um corpo físico também, precisa de uma colisão, direito, acionar um filho, e aí quando a gente tem um nó que já foi usado, ele vai aparecer aqui na lista de recent, estão vendo? Então vou reaproveitar isso aqui para não ficar digitando toda hora. Vou renomear para collision também, e aí nós vamos atribuir um shape que vai ser um new rectangle shape também. E aí a gente vai posicionar exatamente onde está o nosso tile para ver a colisão bem legal. Bacana, e até aqui. Salvar. Aí aqui a gente vai chamar de platforms, criar uma outra pasta, tá? Eu geralmente gosto de organizar assim, e considero que acena os níveis, mas vocês podem fazer a organização da melhor forma para vocês, tá? Porém, lembrando que para seguir essa série é interessante a gente ter um padrão também. Perfeito. Tudo feito aqui. Depois a gente vai trabalhar com camadas, mas não é a hora agora. Vou instanciar também dentro da nossa cena principal. Vamos lá. A nossa plataforma está aqui. E agora eu vou mover também através do inspetor. Eu quero que fique no centro. Pronto. Mas eu quero que fique aqui com 300 para ficar bem aqui embaixo. Beleza. Para quando o player cair, ele colidir. Se nós apertarmos esse botão aqui de play, esse F5, ele vai pedir para a gente selecionar uma cena principal. Eu vou escolher a atual, depois a gente vai mudar isso, tá? Select current, ele vai executar e a gente já tem o nosso jogo aqui acontecendo. Porém, sem nada de fato acontecendo. Mas ele já está sendo executado para a gente. Então, você já fez o seu primeiro jogo. Vamos fazer o nosso player cair e quicar na plataforma para finalizar essa aula de hoje. Para a gente fazer o nosso player interagir, a gente precisa de algo chamado script ou código, tá? Eu digo isso porque essa série é para quem está começando mesmo. Talvez você tenha uma experiência, já sabe disso. Mas quem não sabe, vai aprender agora as primeiras linhas de códigos dentro da Godot. Bacana. Eu vou fazer o código dentro do nosso player aqui, tá? Só que para a gente fazer, eu preciso de um script. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, tá vendo? E vou adicionar um script. Depois a gente vai refatorar isso aqui. Mas por hora, já vai atender a gente dessa forma, tá bom? Vamos fazer aqui, tirar player. Tirei o blue de lá. Vou clicar nessa pasta. E aí, para ficar organizado, eu crio uma pasta de scripts também. Perceba que eu gosto de deixar bastante separadas as pastas. Porque fica mais prático na hora que a gente vai organizar e entender o que foi feito. E qualquer pessoa pegar o seu código, sua estrutura de projeto também. Bacana? Criei aqui. Por padrão, ele traz um monte de comentário. Eu deixei propositalmente para vocês poderem enxergar esses comentários. Ele declara o que é uma variável e tudo mais. Em inglês, né? Declara o que é o process e tudo mais. Mas isso para a gente não é interessante. Mas é interessante perceber que tem essa opção de aparecer nos comentários. Num outro script eu faço vazio. Vocês vão perceber que é bem diferente. Legal. Aqui no script, a tela é um pouco diferente do que a gente estava habituado. A gente vai ter que digitar mesmo, tá? Vou primeiro esconder esse output para a tela aumentar. Vou clicar aqui do meu lado esquerdo. Ele vai aumentar a tela para vocês. E vou clicar agora aqui também. Ou apertar Ctrl Shift F11 para aumentar o máximo. E se eu segurar Ctrl e der um scroll, ele aumenta ainda mais a visualização, que é interessante para vocês enxergarem aí. Agora vamos colocar mão na massa. E eu peço a atenção de vocês para cada linha que a gente digita, para que não haja confusão no futuro. Beleza? Vou selecionar e deletar todo esse código. E nós vamos criar as constantes e variáveis do nosso objeto. A diferença principal entre constante e variável é que a constante é constante e a variável varia. Brincadeira à parte, a constante não pode ser alterada através de métodos. O valor dela é fixo, é inalterado, é constante. Já a variável, através de métodos, a gente pode alterar, tá? O que vai ser constante no nosso jogo? A gravidade. Claro que, de repente, o jogo de vocês pode ter uma gravidade alterada, se pegar um power-up, alguma coisa assim. Mas, no nosso caso, vai ser constante. Então, vou escrever a palavra, vou escrever a palavra const. E vou colocar gravity, só que tudo em caixa alta ou uppercase. Porque eu tenho uma nomenclatura padrão, para ficar fácil, de colocar toda constante com letra maiúscula, tá? Ou caixa alta, que é o caso aqui. E vai ter o valor de 10. Já de variável, a gente vai precisar de uma força de pulo, que poderia ser uma constante também. Mas, aqui, no nosso caso, a gente vai ter a alteração delas. Então, jumpForce, força de pulo, vai ser igual a 400. E também uma variável para controlar a movimentação, os vetores. A gente vai chamar de velocity. Essa velocity vai receber o valor vector2, vector2, ponto zero. Em alguns casos, o velocity também é identificado como motion, já que trabalha justamente a movimentação, tá bom? Velocity não é speed. Atenção a isso. E a gente vai criar também uma variável speed. Agora sim, a nossa velocidade propriamente dita. E o nosso speed, a gente vai passar... Vamos passar como 100. A gente não vai usar ainda o speed aqui, mas futuramente, quando for controlar, a gente vai precisar. Então, essas são as nossas constantes e variáveis. A primeira função que nós vamos criar vai ser a função de movimento. Então, vou usar a palavra reservada func, que dá um espaço, ele vai pedir um identificador ou um nome. Eu vou chamar de move. Usem nomes que fazem sentido, tá? Não adianta essa de movimentar, eu coloco João. Não faz sentido nenhum, tá bom? Parece besteira eu falar isso, mas na programação a lógica faz muito sentido, principalmente quando outras pessoas vão pegar o seu código, tá? Vou abrir e fechar parânteses, dar dois pontos. Isso é a linha básica de uma função. Aqui nos parênteses, eu posso passar parâmetros, que vai ser o nosso caso. A gente vai passar um delta. Eu não vou entrar no método que é um parâmetro, especificamente porque esse é um pouco mais avançado em programação, e nem no que é o delta. Porém, o delta a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, para vocês assistirem e entenderem um pouco mais o que ele é, tá bom? Vou dar um enter agora e perceba que a Godot está dando um erro para a gente aqui. O erro é que a identação está errada, não tem a identação correta. Para a gente ignorar isso quando a função não foi criada, a gente pode colocar a palavra pass, e assim a Godot passa aquela função e ignora. Como a gente já vai criar algo dentro da função, a gente pode ignorar esse pass aqui, deletar e criar efetivamente o que a gente quer. O que a gente quer? Que o nosso velocity, que é o nosso vetor x e y, aumente em y, já que ele vai cair, certo? A lógica que a gente está usando aqui é que ele vai fazer isso aqui, ele vai mover em y. Para vocês entenderem aqui, com o player selecionado, perceba a posição aqui, vou trazer para cá, a posição aqui em y, está 160, conforme a gente aumenta, vai demorar um pouco, colocar 180, ele vai descer, 200, ele vai descer, 300, ele vai descendo, tá bom? Perceberam? E perceba que na Godot é invertido, vai positivo para baixo e negativo para cima, tá? Voltando no script, clicando aqui e ampliando. Então, a gente precisa que o velocity.y seja mais igual o quê? A nossa constante gravidade, que a gravidade aumente. E como eu disse que ela é positiva, porque o nosso eixo é invertido na Godot, tá bom? Feito isso aqui, se a gente chamar essa função dentro do physics process, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, physics process, posso chamar a função move, passar o parâmetro de delta, Perfeito. E agora, assim como o nosso objeto é um KinectBody, eu preciso passar um método próprio do KinectBody, chamado moveAndSlide. MoveAndSlide, no caso aqui ele precisa de um parâmetro, precisa de um argumento, um parâmetro, que vai ser a nossa velocidade mesmo, tá? Se eu fizer isso aqui e testar, olha só o que vai acontecer. Ele já cai e para lá na plataforma onde ele colidiu. Bacana, né? Só que como o nosso caso vai ser um durojump, ele vai cair e já vai colidir, em vez de usar o moveAndSlide, eu vou usar o moveAndCollide, que é um método também do KinectBody, tá bom? Beleza. E aqui a gente vai multiplicar esse velocity por delta, e passar isso dentro de uma variável, uma var chamada collision. Pronto. A variável collision vai ser igual a moveAndCollide, velocity vezes delta. Tudo isso dentro da nossa função movement, tá? Eu passei aqui só para vocês entenderem como acontece no physics. Vamos recortar, Ctrl X e trazer para cá. Se a gente não tiver esse moveAndCollide, vou comentar, Ctrl K, opa, e der um play, não vai acontecer nada. Olha só, ele fica parado. Ele precisa do moveAndCollide, tá bom? Fazendo como a gente fez aqui, basicamente não mudou nada, só armazenou uma variável. Ele cai normalmente. Perfeito. Mas por que a gente fez isso? Para criar uma condição agora, e assim a gente encerrar essa aula. Depois a gente vai mover também o nosso player. Qual que vai ser a condição? Deixa eu me reduzir aqui, para ficar bem claro para vocês. If, se, se a nossa colisão for verdadeira, ou seja, esse moveAndCollide, ele moveu e colidiu com algo, isso é verdadeiro? Dois pontos. Pegue o nosso velocity, e agora, ponto Y, só que negativo, que eu quero que ele suba, então vai ser igual, nosso negativo Jump Force, lembra que a Jump Force é a força de pulo? Pronto. Se ele colidiu, pegue o nosso Jump Force, coloque negativo. Vamos dar um play agora, e ver o resultado, nosso player já deve colidir, e, que cara, olha que legal. Então você já tem a base do Eurojump criada aqui. Eu sei que foi um vídeo bem extenso, mas foi detalhando cada parte, para quem não conhece nada, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Para saber que vocês gostaram, deixa aquela meia lua e like, que me ajuda demais, faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas, e assim a gente cresça o canal também. E se você puder, participe da nossa campanha aqui, a gente quer trazer três vídeos por semana no canal, mas para isso eu preciso do apoio financeiro de vocês. Eu sei que é difícil isso, mas aquele que puder ajudar com qualquer valor, vai ser de grande valia realmente. Tá bom? Aqui está o nome de cada um que contribuiu, muito obrigado a cada um que tem apoiado esse trabalho, de verdade, e só está acontecendo graças ao apoio de vocês. Assim, a gente se vê no próximo vídeo, criando a parte de movimentação, como fazer ele atravessar de um lado para o outro, e acrescentando cada vez mais funcionalidade no nosso jogo do Duro Jump. Sem mais, muito obrigado até aqui, e valeu!